Bom galera, estamos de volta aqui no canal com vídeo novo e a gente está aqui com mais um episódio da nossa série de Streamer Life Simulator Nosso simulador de vida de streamer barra youtuber E desde já, aconselho se você de repente perdeu o episódio anterior, assista Porque muita coisa foi explicada lá, muita coisa aconteceu do porquê que a gente está de volta aqui nessa casa Sendo que a gente já tinha comprado um apartamento na cidade E um detalhe né, a gente tinha comprado um setup de 10 mil dólares e acabou tudo indo por água abaixo quando a gente perdeu o save Bom, estamos de volta aqui, a gente já fez o episódio anterior explicando tudo E hoje, o que foi isso aqui que chegou? Chegou as comidas que eu comprei né Vocês estão vendo aqui que eu estou com as mineradoras tudo funcionando, a gente está minerando Estamos com uma boa quantidade de bitcoin, já vou falar sobre bitcoin, sobre a parte financeira também nossa aí Vamos abrir uma live aqui rapidão para deixar rolando Vocês lembram que o episódio anterior eu finalizei com 5 mil, batemos 5 mil seguidores E a gente tinha 300 inscritos, lembra? Vamos vir aqui O OBS já está aqui, a gente vai só configurar certinho, botar aqui 2700 bits Vem cá, bota game Eu posso abrir a live agora, inclusive eu já vou abrir a live A live está aberta Agora, olha lá em cima, estamos com 11.800 seguidores Olha a quantidade de gente que vai chegar na live, só cuida, só cuida Só vai cuidando, só vai cuidando enquanto eu vou fazendo isso aqui Daqui um pouquinho a gente já está com mil pessoas na live aí Está chegando gente, já bateu 115, já vai bater 200, 300 e vai subindo Porque eu fiz uma live, mais uma live de 24 horas Pegamos muitos inscritos, muitos seguidores, estou com 732 seguidores Olha a quantia de dinheiro que eu ganho agora a cada 3 dias no Blender Dá uma ligada no quanto a gente já está ganhando e o quanto eu ganho de receita Olha, a cada 3 dias eu estou ganhando 7.475 dólares só dos inscritos que o canal tem Só daqueles inscritos Olha, vou passar um anúncio aqui Por enquanto está pouquinho Eu estava passando anúncio a 600, a 700 conto cada anúncio Não é à toa que a minha receita de publicidade está em 5.918, né? Então a gente está indo muito bem Espera aí, eu vou botar aqui o nome da live aqui, eu vou mandar Rumo aos 20k, rumo aos 20k Aí Bora Aí, deixa assim, está aí o nosso título da nossa live Tá, vamos... Eu estou tentando... Ah, eu virei parceiro Oh, já virei parceiro, mano Eu não estava conseguindo virar parceiro porque... Olha aí a minha média de espectador ainda não aumentou Cara, se você tem uma ideia, quando eu bati 11 mil seguidores lá em cima Eu estava com 10 mil pessoas assistindo a live Eu fiz 3.600 dólares só de superchat nessa live que eu estou falando Eu estou ganhando muito superchat, estou ganhando muito dinheiro, muito dinheiro Aí você vai abrir a minha conta e vai dizer Blake, como assim você está ganhando muito dinheiro? Olha a sua conta Você está com 101 dólares Relaxa aí Deixa eu abrir o Counter Strike aqui que aí começa a chegar bastante gente, né? Que eu tenho que abrir o jogo Bota o Counter Strike aqui, deixa eu botar o bagulho da live lá em cima Que eu consigo ver ali a... A barrinha lá, ó Que inclusive eu vou lá comer para encher Daqui a... 30 segundos está... Tem 200 e poucas pessoas, né? Daqui a 30 segundos vai ter duplicado, triplicado isso daí Só cuida Às vezes eu abro live aqui, eu já abro com 700 pessoas em 10 segundos Já tem 700 pessoas na live Abre o Counter Strike aí Puxa uma partida Vamos coletar o superchat Só estou ganhando superchat a rodo, cara A rodo, até agora aqui deu 570 Calma aí Já, já a gente pega essa grana aí O que eu ia fazer? Ah, Bitcoin Bitcoin Ele ficou tão embaixo, chegou ao ponto de ficar 3.401 Bitcoin Eu comprei 3 Então a gente está com alguns Bitcoins para vender Eu estou esperando ficar em alta Olha, subiu para 3... 3 pontos... É, 3.686, né? Vamos falar o valor real Eu estou com... Por que eu estou com menos Bitcoin? O jogo me roubou Bitcoin aqui, mano Era para eu estar com 3.500 Eita, começou o jogo a me roub... Mano, ele me roubou meio Bitcoin, velho Eu estava com 3.500 quando eu finalizei a minha live E deixei os Bitcoin aqui, olha, ó Vou olhar aqui, está tudo certinho Pum Salvei o jogo, saí Por que ele me roubou Bitcoin? Pô, esse jogo está muito ladrão, mano Nossa, sorte que eu estou ganhando muito dinheiro Do Blender, dos outros bagulhos Que eu não vou sentir tanta falta desse dinheiro aí, mas Pô, sacanagem, não fui hackeado Não aconteceu nada, velho Deixa eu pegar essa grana aqui Já vai 620 para a conta Muitos inscritos, batemos 12k Mano, está chegando tanta gente na live Eu não sei o porquê, mas... Ah, deve ser por causa do horário Aqui os horários que você está fazendo live interferem, tá? Tem horário que dá mais gente Já vamos uma partidinha de CS aqui Que é para dar uma subida de gente na live Ô, para aí Minha live fechou, eu acho, mano Não, não fechou ainda Está quase fechando Tinha esquecido disso aqui, ó Fiquei putasso lá com o bagulho do Bitcoin Não tem um vídeo que eu não fique puto com esse jogo, né, cara Impressionante, velho Se o jogo parasse de me roubar, eu agradeceria Só deixa eu jogar em paz, mano Sem me roubar Vambora Opa, nem era... Era por aqui sim, era por aqui Tem vagabundo aí? Não? Vou matar no spawn lá deles, quer ver, ó Cadê? Eita Olha aí, quem é que matou esse cara aqui? Eita, costinha Eita, eita, eita 12 FPS é foda, mano Tu começa a atirar Começa a atirar Tu perde totalmente o recordar, mano Outra coisa Eu quero ver se eu compro a casa Eu não vou comprar a melhor casa Eu quero comprar uma casa hoje Tá? Essa eu tinha até esquecido de falar qual que é a meta do vídeo Comprar uma casa Não sei quanto dinheiro eu vou conseguir Depende também, é questão de sorte do Bitcoin subir o valor dele ali, né? Eu preciso que ele suba o valor pra eu conseguir fazer uma boa quantia de dinheiro Deixa eu vir aqui passar anúncio Que eu tô esquecendo de passar anúncio Eu preciso que o Bitcoin suba pra eu depois poder vender ele, né? Que eu preciso desse dinheiro E eu vou tentar comprar uma casa e se der eu monta um PC Não sei se eu vou conseguir montar agora um PC, tá ligado? Mas por que que ele tá pagando tão pouco aqui? Ah, é porque é o segundo anúncio que eu tô passando na recém, né? Tem que ficar passando anúncio pra ir subindo Acho até que eu vou aumentar essa live aqui Fazer uma live grandona Vou comprar mais uns bagulho aqui Fazer uma live grande Já tá subindo o pessoal na live Já era pra ter muito mais gente, mas tudo bem Daqui um pouquinho começa a subir Ih, velho E aí eu compro uma casa e a gente se muda Vou tentar me mudar ainda nesse episódio Eu devo comprar a segunda casa mais cara Não quero comprar a mais cara agora ANL ANL Por quê? Porque aí depois Eu faço um vídeo comprando a casa mais cara A casa mais bolada Talvez eu use essa casa mais bolada pra fazer mineração Por enquanto a casa de mineração vai ser essa daqui Eu vou deixar essa casa como casa de mineração Vou botando todos os mineradores aqui O que que é? Não tem dinheiro no cartão? Como assim não tem dinheiro no cartão, mano? Passa pro cartão aí Eu tava com 100, já tô com 600 E eu nem fiz nada, mano Tá, sai daí Volta pra cá Carrega minha arma Não tem como comprar mais arma, né? Já passou o tempo de comprar Tá 2x0 pra nós Vou ganhar Eu acho que eu subi pro nível 1 no Contra Strica Eu fui jogando aqui pra ganhar ponto Porque eu quero fazer os torneios, né? Nossa, é muito ruim de jogar Com tão pouco... Nossa! Tomei, tomei, tomei Matei um Matei dois, matei dois Tava só eu vivo Ô meu time Cadê meu time, mano? Tava só eu vivo 773 inscritos já Agora é certo Agora é inscritos Seguidores 12.214 Cara, eu tô até pensando em fechar essa live E abrir uma outra Porque... Não tá pegando a quantidade de gente que tava pegando Eu tava com 10 mil pessoas na live, véi Bizarro Não tenho arma Não tem como comprar arma Vocês vão ficar aí no... 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 No spawn aí Camperando, gente Bora? Vão matar os caras Vão matar os caras E eu a 12 frames aí Tô jogando o fino do fino Vai, vem outro cara correndo aqui Quer ver? Volta lá, volta... Nossa, ele me deixou com 21 de vida Vai Pula, cara Nossa, é muito ruim, mano Nossa, é muito ruim jogar o Contra Strica nesse PC Não, calma aí É aqui mesmo, mano Eu só queria sair dali Deixa eu vir aqui no... Putz, saí do bagulho do Bitcoin, cara Abre o bagulho do Bitcoin Essa internet também é lerda pra caramba O PC é ruimzão Nossa, o Bitcoin caiu ainda mais Tá 2.900 Mano, eu vou comprar mais um Bitcoin Caiu 21 Que momento pra eu Tá cheio do dinheiro agora Nossa, o pior é que eu preciso Do dinheiro que tá no Blender Mas pra pegar aquele... Aquela grana é preciso dormir, véi Nossa, não vou conseguir 2.000 Em Super Chat agora Putz, se eu conseguisse pegar 2.000 Agora em Super Chat Não vai dar Torcei que esse Bitcoin continue baixo Até eu receber Porque aí eu compro vários, né? Aí depois que eu comprar Cara, se eu pegar por 2.900 Tem hora que o Bitcoin tá 10.000 Imagina, eu compro 2.900 Ele compra por... Vendo por 10.000 Isso é louco Eu ganho muita grana 2.000, tiozão Cara, o que que tá acontecendo? Que não tá pegando tanta gente na live Tá com pouquíssimo... O anúncio tá valendo nada, véi Pelo amor de Deus Tem 300 pessoas na live ali Esse anúncio podia estar um pouco maior Eu suguei tudo que dava pra sugar Nas lives anteriores Bom, vocês viram, né? Pra eu tá com 3... Era pra eu tá com 4 Bitcoin agora já Que o jogo me rouba, né? Só pra vocês terem uma ideia aqui A quantidade de grana que eu fiz, mano Ah, véi O jogo me roubou meio Bitcoin, mano Deu nada Ele resetou pra 3 Bitcoin ali Muito estranho, né? Eu tava com exatamente 3 Bitcoin ali Não precisei fazer nada e ganhamos Que bom Me dá a oportunidade de vir aqui E pegar isso aqui, ó Quanto mais eu leio, mais eu ganho Pega tudo isso aqui Vai Nossa, cara Quanto de superchat eu já peguei de novo? Mais 103 Tá bom Quanto mais, melhor Vamos de contra-strica Fazendo granas aqui Até a gente pegar o dinheiro do Blender Que aí eu quero ver pra comprar a casa Vamos ver quanto que eu vou conseguir juntar até lá Eu compro a casa E a gente faz a mudança pra casa nova É, ou vocês acharam que a gente Ia desistir? Tá matando meus amigos aí, lixo Toma, então Ali é dos meus Já morreu 3 deles Então só tem mais 2 No máximo 2 vivos Bora, mano Mata aí, mata aí, mata aí Toma Tchau Mais uma vitorinha Mais quanto? Mais 15 pontos Tá Antes de puxar a partida Calma Vem aqui O cara me chamou de fracassado, velho E me manda superchat pra me chamar de fracassado, velho Impressionante Por que que me chama de fracassado E manda Às vezes 30 conto? Não faz nem sentido Cara 500 pessoas na live Eu anuncio a 31 Tá errado isso aí Cara, aí eu vou ganhar 8 mil Já 8 mil Tá, peraí Se eu bater mil O próximo objetivo é bater mil seguidores Mil assinaturas, na verdade Mil inscritos O que que eu ganho com isso? Ó, a participação do Blender já baixou Tá em 20% Tá baixando Cada vez mais Essa grana entra amanhã No próximo dia E aí, mano? Pô, eu poderia gastar em bitcoin Esses 8 mil Mas eu tenho que comprar a casa Pô, vou torcer que o bitcoin é embaixo, cara Eu vou fazer uma live Até acabar esses bagulho Que eu comprei aqui Só pra gente juntar mais uma graninha Pra não acabar minha energia aí, GG Quem precisa de arma grande aqui Pra fazer a play, né, mano? A gente tá falando do Blake Do Contra Strica, né, mano? Você tá brincando comigo? Eu não preciso disso aí, ó Aí, na pista Agora eu vou ficar no... Matei, vou ficar no meio do corredor E vou morrer, quer ver? Bora, hacker safado Não posso deixar esse cara me hackear Nem ferrando RVB RVBA Não posso deixar ele me hackear Porque eu tô com muito bitcoin, né? Você tá louco? Imagina eu perder uns 2 bitcoins Pra esse cara Perdemos, velho Perdemos Minha culpa não foi minha, tá? A culpa foi do hacker Vambora Agora eu tô de M16 Agora eu vou baixar o cacete nele Sem dó, velho A próxima live A próxima A próxima vídeo, gente Acredito se nada der errado, né? Que agora não dá pra saber O que vai acontecer no próximo vídeo Dá pra saber se eu vou estar Com os meus bagulhos Que eu comprei nesse episódio, né? Peguei 2 aqui Matei? Matei 2 Matei 1 aqui e 1 antes Se der A gente vai Não Provavelmente Se nada der errado ali De bugar as coisas Aí a gente vai comprar Vai montar o PC E aí o bicho vai ficar louco Porque aí eu vou começar a jogar CS A... Muito mais frames, né? Já quero pegar logo um PCzão bolado Não um PC meia bomba Montar o PC bolado Depois montar o setup Perdemos Mano Menos 14 Bom, nem vou abrir outra partida Porque já vai fechar a live Dá pra passar mais um anúncio 6 mil A gente vai pra 6 mil Cento e poucos De receita de publicidade E total de Cento e... De 8 mil 192 Que eu vou pegar do Blender Dos... Inscritos Vem aqui Pega aqui Agora é só deixar fechar a live Fecha a live Dá 16 Vai baixando aí Deixa eu só ver Qual é o valor da casa Que eu quero Se não me engano É 12, né? Pô, 12 mil Eu não tenho 12 mil ainda Só se o Bitcoin Me ajudasse, né? Se o Bitcoin Me ajudasse Quanto é que é A segunda casa mais cara Que é essa aqui, ó E eu acho até que É uma das... Talvez seja a casa mais bonita Eu gostei dessa casinha aqui, cara Olha essa parte de trás Na casa Bonitinho 12 mil e 900 Sem... Sem de download Sem de upload Mais dois pacotes Que a gente pode contratar mais Os valores aumentam O turbo pra 20 Nem preciso de tudo isso, mano Sinceramente Eu nem preciso de tudo isso daqui De upload, né? Não precisa Agora de download Melhor Que vai tudo mais rápido 12 mil e 900 Como eu já comprei O apartamento Dentro dessa série Eu não vou comprar de novo, né, mano? Muita gente... É só você ir no vídeo anterior Dessa série Você vai ver que teve gente Que disse que também Bugou o apartamento Então eu quero evitar Comprar de novo O apartamento E me ferrar, né? Não precisamos Passar por isso, né? Vamos dormir Vai entrar a grana do Blender Eu vou pra quase 9 mil Ô, Bitcoin Ajuda a nós aí, Bitcoin Nossa, o Bitcoin Baixou mais, mano O que que é isso, cara? O Bitcoin tá 2.700 Só porque eu tenho Bitcoin Agora pra vender Eu vou comprar esses Bitcoin Na moral, eu vou comprar Eu vou comprar Já que eu não posso Comprar o apartamento agora Porque eu não tenho Grana pra comprar Eu vou comprar os Bitcoin, velho Nossa, quanto é que dá Isso aqui Se eu for comprar Bitcoin agora Vê 2 Bitcoin Quanto é que dá Pera aí, deixa eu ver Quanto dinheiro eu tenho também, né? 2 Bitcoin tá 5 mil Cara, às vezes tu 1 Bitcoin tá muito mais caro que isso Tô com 9 mil Eu não vou poder comprar A casa agora Com essa grana, né? Vamos fazer o seguinte Eu vou comprar os Bitcoins Quantos Bitcoins eu consigo? 3? 3 Bitcoin Eu vou comprar 3 Bitcoin Agora no meu portfólio Eu tenho 6 Bitcoins 6 e 6.25% de mais 1 ainda 6 Bitcoin Supondo que esse Bitcoin Suba pra 5 mil E eu vender todos 5 mil que é um valor baixo E eu vender todos Eu tenho 30 mil pra pegar Você tá entendendo Quanto dinheiro eu tenho Pra pegar aqui? O valor padrão do Bitcoin É 6 mil e pouco Se eu vender os meus 6 Bitcoins Por 6 mil e pouco A gente zera o jogo, mano Vou fazer o seguinte Eu vou continuar jogando agora aqui Eu vou fazer um corte Eu vou continuar jogando Fazendo live Vou fazer 1 horinha de live 2 horinhas de live Só o suficiente Pra dar o tempo da gente dormir Que aí eu vou fazer o que? Faço a live, durmo Acordo Se o Bitcoin Pra tentar fazer o Bitcoin Subir o valor dele Nesse meio tempo Eu vou tá ganhando dinheiro da live E vai passando os dias Eu vou ganhar dinheiro do Blender Atrás quando eu fiz o corte E... Olha só Até comprei uma banheira nova aqui Vou até tomar um banho Vai terminar minha live já Porque eu vou gastar energia aqui Até tomei um banho Tô com 19 pontos de skill pra gastar Muito em breve a gente vai tá gastando todos eles, tá? Já postei vídeo no YouTube aqui Já ganhei Já peguei a renda Deu 300 e pouco E... Olha isso aí, cara A gente atualmente está com 16.071 seguidores Eu nem lembro quando eu fiz o corte Com quanto eu tava Mas... 16.000 seguidores Batemos os 15k Tamo chegando a 20k Batemos a marca de 1.000 inscritos Agora a gente tá com 1.085 A gente tava com 800 ou 700 Alguma coisa assim O meu Blender tá pagando agora Quando eu dormir 10.508 dólares 10.508 dólares Vamos dormir Vamos dormir Eu vou dormir aqui O Bitcoin subiu Depois baixou Subiu, baixou Ele tá num valor que... Eu não vou vender eles agora, tá? Não vou vender meus Bitcoin Mudou o dia E agora Eu vou apertar aqui pra levantar o celular Eu vou vir aqui no banco E olha com quanto dinheiro nós já temos 24.300 Vou até tirar um print 24.305 dólares Na carteira No cartão, na verdade, né? E eu ainda tenho todos os meus Bitcoins pra vender Vamos ver quanto que tá valendo o Bitcoin? Vamos ver se ele subiu Vai, faz a boa pra nós aí Eu vou comprar a casa Hoje não vai ter live, tá? 3.900 O Bitcoin baixou de novo Então não adianta 3.900 O Bitcoin não quer subir Eu vou deixar juntando o Bitcoin Até a hora que quiser Até a hora que ele resolver subir Então hoje é um dia de folga Sem live pra nós Porque a gente vai fazer a nossa mudança, tá? Hoje e agora No jogo aqui, né? Porque a gente já fez live Bom, eu vou tá comprando Essa... Eu poderia comprar a... Ih, mano, e agora? Agora eu tenho dinheiro pra comprar A casa mais cara do jogo Putz, eu acho que eu vou comprar a casa mais cara do jogo agora Acho que eu vou, né? Vou comprar a casa mais cara Mas não vou montar o setup bolado agora não A gente vai comprar a casa Que é 17.600 A gente vai se mudar pra essa casa Melhor internet Melhor tudo do jogo Essa casa aqui Comprei Já era Olha a minha conta Comprei a casa mais cara Mudança de plano Eu já mudo o plano agora aqui mesmo Durante o vídeo Agora há pouco você tava O Blake vai comprar a segunda casa mais cara do jogo E pum O Blake comprou a mais cara É assim mesmo, mano É assim mesmo que funciona Então eu comprei a casa mais cara do jogo agora E nós vamos fazer o quê? Eu vou levar De mudança O meu setup humilde O meu setup aqui Que se vender tudo aqui Não dá o quê? 600 conto? Não dá Tá, a mesa é 400 Mas se eu for vender Não dá 600 conto isso daqui Não paga nem Uma placa de vídeo Que eu vou botar no meu PC novo Então a gente vai fazer o seguinte Eu vou Pegar a cama Vou pegar a cama aqui Vou pegar o banquinho E a gente vai fazer a nossa mudança Ah, Blake E essa casa aí? Como é que fica? Essa casa aqui Vai ser a nossa casa de mineração Tá? Vai ficar aqui as mineradoras Eu não vou levar elas Quando eu comprar mineradoras novas Eu vou trazer pra cá O negócio O projeto aqui Encher toda Toda e completamente Essa casa com mineradoras Todas as paredes da casa Se desse pra botar do lado de fora Eu botava nas paredes do lado de fora também Então tudo vai ser mineradora Vai ser a casa de mineração aqui Agora a gente vai guardar isso aqui no carro Pra gente se mudar Fazer nossa mudança Vamos pra casa mais cara do jogo Mano Se tudo der certo Eu nunca mais quero precisar morar Nessa casa que a gente tá aqui agora É um dinheiro que eu não queria gastar Nesse vídeo Ligando um PC novo lá Montar um PC novo Nesse vídeo aqui, né? Eu não vou fazer isso O próximo vídeo a gente vai montar O setup brabo Vou levar isso aí Eu nem vou levar isso aí, mano Eu vou levar isso aqui Tem mais coisa aí? Tem a minha... Meu vaso sanitário E meu bagulho ali, né? Tá Calma que eu já volto pra pegar vocês Vamos botar isso aqui no carro Mano Dessa vez não vai ser o NAP Dessa vez a gente... Tá ligado quando... Aquele ditado que a gente caiu pra cima Exatamente A gente caiu pra cima, irmão Perdemos o nosso apartamento Perdemos um setup de 10k E agora temos a casa mais cara do jogo Muito dinheiro na conta Muito Bitcoin na conta Ou seja, estamos melhor do que a gente tava, né? Relaxa 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 O próximo vídeo vai ser foda, mano O próximo vídeo vai ser montando Setupzão brabo Até lá eu espero que esses Bitcoin... Né? Vou até fechar a porta aqui, né? Até lá eu espero que esses... Ih, será que isso aqui tá ruim, mano? Espero que os Bitcoin estejam um valor alto Pra eu vender e poder montar o PCzão bolado Ou é só eu dormir mais 3 dias ali Que eu já tenho 10k pra gastar no PC Fora a grana que eu já tenho agora, né? Então nem preciso dos meus Bitcoin Posso deixar os Bitcoin aí juntando Pra fazer uma venda braba mais pra frente Tá, eu vou com o PC na mão Primeiro Eu preciso marcar a casa Que eu nem sei onde é que ela tá Ainda fiquei com 6.700, cara Tá, vem cá A casa que a gente comprou É aquela lá, né? A casa número 5 E a da frente é a segunda mais cara do jogo A gente vai pra lá então Eu vou pegar... É, eu vou pra lá Direto daqui mesmo Eu preciso passar uma ponte de gasolina? Eu quero só saber se eu preciso de uma ponte de gasolina Não, gasolina não é externo Viu? Último episódio aí Valeu a pena ter enchido o tanque Eu tenho que desmarcar Aí, pessoal Valeu! Tô progredindo na vida Fiquem morando aí Eu vou embora Me livrar desse lugar louco, mano Vamos embora daqui Se tudo der certo Dessa vez Tô repetindo essa frase, né? Se tudo der certo dessa vez Eu nunca mais volto aqui, mano Só pra trazer as mineradoras, né? Só pra isso Aqui vai ser só passeio A partir de agora Essa daqui é a minha nova vizinhança, ó E aí, família? Tudo tranquilo? Eu tô chegando aí no bairro, tá? Ó meus novos vizinhos São os mesmos que estavam lá Mas tudo bem Ó minha nova casa aí Ó minha casa ali, ó É... E esse carro ali? Tá, aquele ali é o vendedor, né? Ó os caras já tão ali Já tão ali na porta Na janela da minha casa Espiando É aqui que vai morar o Blake Caralho, o Blake se mudou pra cá Meu Deus O Blake mora nessa casa, cara Os caras já tão Já tão se reunindo aí Pra me dar as boas-vindas, né? Queria ver se eu tô indo Nossa, eu sou muito motora Outro nível, né? Pra falar Pra falar Moça Dá pra senhora sair daqui? Dá pra senhora sair daqui? Dá? Eu tava em cima da mina, véi Ó a senhora pode sair daqui Faz favor Faz favor Sai da minha janela Para de espiar na minha casa Para Faz favor A mina quer ficar espiando Na minha janela, véi Ó lá os caras na minha garagem, mano Ô essa casa Ô vocês lembram do Blakeão Que ficou preso em cima da garagem? Cachorro Depois ele morreu de fome, né? Porque não tinha como Tirar ele de cima da garagem Daqui a pouco eu tô andando aqui Entra a gente aí dentro da minha casa Vou fazer meu setup aqui embaixo Não, vou fazer meu setup No quarto tradicional, né? Que é feio esse Esse papel de parede aí Mas tudo bem, né? Ó quantos quartos Aqui era o meu quarto Que eu dormia Aqui era o meu banheirinho Aqui é o quarto do setupzão Ô louco, hein, mano? PC PC tá condizendo com a casa? Não tá, né? Obviamente não, né? Mas Posso montar um setupzão Aqui embaixo Aqui mesmo Aqui, ó Na moral Montar um setup bravo aqui Vendo a vizinhança Passar ali Hã? O que vocês acham? Acho que eu vou montar um setup aqui, hein? Acho que tá mais bonito Botar aqui embaixo É que aqui é muita janela, velho Me dá mesa aí Mesa Me vê as peças do PC Que eu já vou ligar já Aí Pera aí Dá pra eu pegar mais uma coisa aqui A cama Que eu já boto a cama lá pra dormir De noite Mano Os NPCs são muito bugados, velho Eles já tão na casa grudado aqui, cara Tá, o meu quarto vai continuar sendo aqui, né? Por enquanto eu vou botar essa cama humildona aqui Depois a gente compra uma Uma king size braba Deixa aí Mesa Preciso dar mesa Nossa, eu preciso comer Preciso montar esse PC rápido, mano Senão eu vou começar a tomar dano na vida Vai, setup Eu vou te montar aqui Aqui ou lá? Aqui Por enquanto aqui Por enquanto o que tem pra nós é aqui Vem cá, mano Coloca aí Pega aqui Mano, jogo Por favor, jogo Na moral Vou te pedir assim Encarecidamente de coração Assim, humilde, tá ligado? Não buga jamais, tá? Nunca mais Por favor Não quero ter que passar por tudo isso de novo, mano Eu remontei o save Olha tudo que eu conquistei de novo já, mano Já tamo na melhor casa do jogo, velho Se esse jogo bugar de novo, mano Vem da série, tá, gente? Reza pra não bugar aí Porque, pelo amor de Deus, mano É muito trampo, cara Vem cá Pega tudo que dá pra pegar aí já Pega isso aqui Já pega isso aqui na mão Vamos embora Tia Na verdade, tio Sai fora, mano Esse cara fica na minha janela, velho Esse cara não tem respeito não, cara O povo não tem o mínimo de... Vou até tomar um banho O povo não tem o mínimo de respeito, cara Eu preciso comprar comida, cara Vou tomar dano de vida daqui a pouquinho Tem que botar meu vaso aqui, ó Por enquanto Não vai ficar assim, tá, gente? Até porque não vai ser esse daí Meu vaso, minha banheira É tudo provisório, tá? Tudo provisório Bota o mouse aí Que eu já posso ligar o PC com o mouse, né? Comprar facecam Eu vou montar o setup no próximo vídeo, né? Porque a gente não tem nem facecam, velho Meu microfone é essa porcaria aqui, cara Vem cá Bota ele aqui Agora a gente já pode comprar comida Bota o meu quadrinho gamer ali, ó Bota o meu único enfeite gamer que a gente tem Coloca aí Vamos sentar aqui E vamos comprar comida, né? Que é o que a gente tá precisando Nossa primeira refeição na casa nova Passamos o dia todo fazendo a mudança Quem dera fosse só um dia uma mudança, né? Eu quando me mudei, mano Meu Deus do céu Eu quando me mudei pra esse AP aqui Jesus Comprar Três comidas só Três comidas só pra gente deixar o personagem no grau E poder finalizar com chave de ouro, né? Aí Casa nova, meus amigos A gente tá voando Olha aí Ô, printão Printão no setup da casa nova Que não vai ser esse setup aqui, obviamente, né? A gente não vai deixar esse setup Próximo vídeo a gente faz toda essa mudança aí Dá uma cara diferenciada Ô, meu carro Eu posso botar ele até na garagem, velho Deixa eu até que eu vou botar ele na garagem Eu vou botar aqui, ó Aí Printão Deixa eu só vir aqui comer Que eu já tô tomando dano E eu vou salvar agora Eu vou dormir Eu vou dormir pra salvar o jogo Bom Dá uma ligada aí, ó Melhor casa do game Olha a... Olha a... Tem gente dentro da minha casa O que que a senhora está fazendo dentro da minha casa? A mina tá dentro da minha casa, velho Olha aqui Tem mais gente aqui Meu Deus As pessoas estão dentro da minha casa, velho Olha isso Minha casa tá sendo invadida Por... Por outros NPC, velho Sai daqui, mulher desgraçada Vai e te embora daqui Imagina a senhora Blake descobre que tu tá na minha casa Duas manhãs lá em casa Imagina a senhora Blake chega aqui Tem duas manhãs fazendo dentro da tua casa, hein Que isso, mano? Duas dentro de casa Uma na janela Um cara tentando entrar na porta principal Mas o que que é isso, cara? Não tem respeito nenhum pela minha residência, não, cara Sei que vocês são fãs do canal e tudo Mas... Pô, respeito, né? Bom, melhor casa do jogo a gente comprou Vou tirar mais um print aqui Compramos a melhor casa do jogo E aqui é a casa que eu ia comprar, ó Essa aqui ia ser a casa que eu ia comprar Vocês acham que eu não vou comprar? Ah, eu vou comprar ela com certeza Eu acho até que ela é mais bonita Eu acho que essa casa talvez seja a mais bonita Pra botar o setup Vamos ver se eu compro ela, hein Com certeza eu vou comprar todas as casas Eu tava pensando em comprar ela e fazer o setup lá em cima Lá naquela parede, ó Ficar mais bonito lá do que nessa casa aqui Vamos ver Vou pensar o que eu vou fazer Talvez eu compre ela aí já no próximo episódio E faça a casa gamer aqui E aqui eu faço uma casa padrão pra nós morar Né? Vamos ver Deixa o like, comenta aqui embaixo E é nóis Próximo vídeo tem setup monstro, hein? Saindo da jaula Tá vendo Lá no brilho